Eu quero através desse vídeo então agradecer ao Wilker Costa por esse curso tão maravilhoso que ele tem nos concedido aí, eu comprei o curso dele, é muito bom, bem explicado, eu estou aprendendo a cada módulo, ele está sempre atualizando o curso, isso é muito bom, tu vê que quando muda as plataformas ele também muda a atualização, sempre ajudando nós e o suporte dele também é extraordinário, sempre que a gente tem dúvida a gente vai nos grupos e pergunta e ele sempre está lá pronto para responder, então eu quero deixar esse meu depoimento então para vocês, dizendo que vale a pena comprar os cursos então do Wilker Costa, que ele está sempre pronto a ajudar e sempre pronto aí a te ensinar quando tu tem alguma dúvida sobre o conteúdo, obrigado mesmo.